E o meu queridíssimo decidiu fazer o regime. Aham! O que você tá comendo? Bonolo. Quando ele ia no mercado, olha o que ele comprava. Paçoca, esse potão de paçoca. Pão, bolacha. Tem mais aqui, ó. Bolo, passatempo, ó. Bolacha, leite condensado. Só tem a latinha, mas ele sempre tem que comprar dois leites condensados. E aí a minha mãe vem aqui em casa e olha isso. Olha essa tentação. E eu vou perder 10 quilos em um mês. Eu sou um novo homem. Sou um homem fitness agora. Toda descabelada. Tava trocando o Miguel, o papai chegou aqui. E agora vamos sair para fazer o quê? Caminhada! Começando o nosso trajeto. Mostra. É um aplicativo, ó. De graça. E ele marca o tempo, a distância, e quantas calorias perdeu, e quantos quilômetros por hora você tá. Velocidade, 0,00. Agora dá um zero, porque ainda estamos parados. Então agora que nem. Agora começamos a andar, que ele vai marcar. E o tempo está fechado, olha só. É. Só porque a gente não fala que a gente vai caminhar. É bem capaz de não estar andando e começar a chover. Um trovoado. Pensou? Mas o Miguel tá super feliz. Tá ali sentadinho ainda. Ele não quis caminhar com a gente. O Miguel não precisa de caminhada, né? Segundo o aplicativo, nós perdemos 41 calorias. Uh! 41! Não deu nem um bombom ainda. E agora a gente tá indo num caminho que tem uma pontezinha de arame. É, a ponta. Vou mostrar pra vocês. Eu não sabia o que era a ponte de arame. Muita gente que ele tá assistindo, eu acho que nem imagino o que é uma ponte de arame. Eu não sabia o que era isso. E aqui está a ponte de arame. Olha só, tem gente passando lá. Uma ponte feita de arame. Arame tá boa, gente. Ui, que medo. Gente, eu sou muito cagona. Morro de medo disso aqui. Isso aqui balança tanto. Ó, tá balançando. E tem um rio ali embaixo. Vou mostrar pra... Meu Deus! Ela tá fazendo assim, ó. Ui, que medo. Eu tenho medo. Tanto que a gente já andou. E não chegou nem na metade ainda. Devagar, amor. E o pior é que ela tem umas frestinhas aqui. Que dá pra você olhar lá embaixo. Olha só. Olha isso. E ali é o rio, ó. E a gente tá quase. Tem gente que passa aqui de moto, gente. A loucura. Estamos quase. Estamos quase. Saímos aqui da ponte, ó. Olha a vaca, Miguel. O Miguel tá impressionado. Vamos? Agora o Miguel decidiu caminhar também. Uhul, Miguel. Tamo junto. Nós estamos indo além do que nós planejamos. Quanto já andamos? Andamos 2,5 km. 4 km por hora. 4 km por hora? Andamos faz meia hora. E perdemos 228 calorias. 228. Mas ainda não pedimos água, não é mesmo? Não, ainda não. Bora correr, Miguel. Olha quem que tá se divertindo, ó. Subindo e descendo a escada. Agora começou um ventinho. Colocamos a blusa no Miguel. A toca. Né, Miguel? O Miguel tá bem fico. O Miguel tá bem... Chegamos em casa. Tô super cansada. Tô derretendo. E hoje eu vou fazer o quê? O primeiro suco verde do Osmar. Vou usar limão, laranja e couve. Então, como a gente vai tentar tomar todo dia, eu vou bater todas as folhas de couve com um copo de água. E aí eu vou usar o que a gente vai tomar hoje e o resto eu vou colocar em forminhas. E daquelas folhas, deu 300ml de suco. Eu só coei. Aí tá aqui escorrendo mais um pouquinho ali dentro. Então, deu 300ml certinho, ó. Agora eu vou colocar aqui dentro do copo. Acho que 100ml. Aí eu já fiz aqui o suco de laranja, ó. Vou colocar. E vou espremer dois limão aqui dentro também. Experimenta. Nunca na vida eu ia tomar um negócio desse. Ah, amor, ficou clarinho. Ó, tem suco de laranja, tem limão, tem couve. E ainda fui boazinha. Coloquei uma colher de açúcar. Nossa, que amor. Como você me ama. Ó. Tem que tomar tudo? Ele tá engolindo seco. Hum, dá pra tomar. Tem gosto do quê? Ruim? Eu ia bater com abacaxi. Fica mais gostoso. Não, dá pra tomar. Claro que dá pra tomar. Mas tá bem clarinho, ó. Por isso que você gostou. Ó, primeiro suco verde, concluído com sucesso. Só tá azedo. Não, não é ruim. Só tá azedo? Só tá azedo. Não tem gosto da couve. Ué, mas você achou que ia ter gosto do quê? Lógico, da couve. Não tem gosto da couve. Não. Lembra mais o gosto do limão ou da laranja? Do limão. É porque eu sumi dois limão. Achei que era bem ruim. E em relação a minha dieta, eu cortei o pão, principalmente. E massas. Doce também, bastante. Doce cortou muito. Muito. Não deixei de comer o doce, porque eu gosto do doce, mas eu diminui drasticamente a quantidade do doce que eu comia antes. E agora, ele foi se pesar. A farmácia lá, ó. Quantas gramas? Dois quilos. Aham. Tô falando? Pedi dois quilos e sem fazer por causa de nada, gente. Eu só mudei um pouco a iluminação. Você cortou o pão, na verdade. É, cortei o pão. Cortei, cortei, cortei. Não como pão, mas... E eu tô me sentindo menos inchado, eu tava me sentindo espulsado, parece que eu tava... Aí... Amor, é os cabos cantando. Nossa senhora, gente. O que? Eu juro que eu escutei, eu ia chorando. E isso... Três pão de manhã e três pão de manhã e três pão de manhã e três pão de manhã. Sim. Fora os pão doce, panetone e pizza. Não é panetone, é chocotone. Chocotone. Aí, isso tava afetando diretamente eu e eu não tava percebendo. Agora, cortei, parei. Café da manhã com quatro torradas e fruta e café de tarde. E eu normalmente com também uma torradinha ou uma fruta, uma bolachinha de água e sal. No almoço é normal, comida normal. Arroz, feijão... Só que menos. Bem menos do que eu comia antes. Só hoje pra pegar uma pousada. Tava muita fome. Mas assim, eu não comia salada, agora eu como salada. E cortei os fast food. Pops. Comia muito disso. Muito, muito. Eu e a Vanessa, né amor? Só eu não. A Vanessa também. E, gente, a Vanessa também tava se sentindo inchada. Agora eu tô me sentindo bem melhor. Mais disposto, menos inchada. E isso, fazem 15 dias, 20 dias que eu cortei. Imagina isso ao longo de um ano. Eu comia muito pão, gente. Hoje eu não consigo imaginar por que eu comia tanto pão. Porque você queria ser um gordinho. Não, eu comia muito pão. Você queria ser um gordinho. Eu comia três. Nossa, gente. E eu chamava sua atenção. Eu sentava assim, pegava aquele pão, cortava aquele pão, colocava aquele monte de requeijão, né. Era requeijão com pão, não era nem pão com requeijão. E eu não chamava sua atenção? Não chamava minha atenção, mas é muito bom. Era muito gostoso. E o que vocês acham? O rosto dele tá mais fino? O que vocês acham? Ou tá a mesma coisa? Não, eu tô me sentindo mais mago, eu tô me sentindo menos inchado. Não é fácil não, gente. Eu falar que eu ia cortar os dois, que eu ia cortar na época eu tava mal mesmo. Então, é isso, gente. Torfam por mim, menos 10 quilos. Estou na luta. Não sei se vou chegando a menos 10 quilos no mês. Todo dia eu tomo suco verde. Vou no nutricionista, que a maneira que quer que nós vamos no nutricionista, porque acho que nós temos que ter uma regra alimentar aí. A gente não tá em casa. E quero que vocês cheguem comigo nos menos 10 quilos. 70 quilos novamente. Ah, eu preciso da natação, gente. Hoje eu peguei o número da academia que tem natação. Eu vou ligar lá e vou fazer natação. Aí o primeiro que vi a aula eu vou levar vocês junto comigo. Eu vou levar a GoPro pra colocar na cabeça e ver a minha natação. Você já pode ir fazer um canal? Não, não, não. Muito obrigado pela força que vocês estão dando. Sei que vocês estão dando muito comentário. Beijo pra vocês. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Tchau! Não dá pra ver, amor. Não! 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 Legenda Adriana Zanotto